Oi, oi gente! No vídeo de hoje, a Iris e eu vamos fechar uma receitinha de slime. Se você quer aprender, fique até o final do vídeo. Então, gente, pra gente fazer esse slime, a gente vai precisar de bolinha de isopor e a gente também vai precisar de esmalte. Vocês podem estar usando esmalte vencido também, porque, gente, e o esmalte vocês podem estar utilizando aí na casa de vocês, os que estão fora da validade e qualquer esmalte que você tem aí. Então, gente, os materiais que a gente vai estar usando aqui pra fazer esse slime são materiais que a gente tem em casa. Por exemplo, o esmalte, você pode pedir a algum adulto aí pra te emprestar, que o esmalte você usa com um, você consegue fazer uma slime, né? Então, gente, a bolinha de isopor vocês podem estar usando aí, não precisa ser só a bolinha, pode ser a placa. É só você dissolver, olha, a gente dissolveu a nossa, era uma placa de maquete e virou a bolinha. E se vocês querem aprender a fazer uma slime sem ativador, sem cola, sem essas coisas aí que você precisa, bora lá. Gente, vocês podem estar fazendo a quantidade que vocês querem, tá? E primeiro a gente vai botar a bolinha de isopor, depois a gente vai pôr o esmalte. Gente, a gente tá usando garfinho, porque a gente não tinha colherzinha plástica em casa. Então, vamos lá. Depois que vocês botarem a bolinha, vocês vão escolher o esmalte de vocês. A gente vai estar fazendo uma mistura de esmalte aqui. Gente, e o legal é que o esmalte corrói a bolinha de isopor, olha. Tchau. 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 Gente, vocês estão vendo essa consistência? Ela não ficou uma consistência de slime, né? Mas pra gente dar o ponto de slime, a gente vai estar usando a bolinha de isopor e botando as poucas. Tchau. 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 Então, gente, essa foi o slime que a gente fez. E se vocês gostaram, façam rir na casa de vocês e põem nos comentários se vocês gostaram dessa receitinha e se vocês também fizeram em casa. Então, deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações. Tchau, tchau. 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 Tchau.